Me fudir! Me fudir! Então meus queridos cabecos, como é que estão tranquilo com o Star? Isso aí, estamos aqui para mais um vídeo do Legacy of the Willis para vocês E hoje aqui, episódio de hoje, as sombras da dúvida Né, vamos com... finalmente dar uma mudada Eu não lembro, mas essa é a primeira vez que a gente vai jogar com o Jack Atlas Como protagonista mesmo, não no duelo reverso Contra a Carly, né O chip mais favorável, eu acho que, do 5DS Depois do Yusei e da Akiza E vamos ver se a gente consegue invocar o... Vamos ver se a gente consegue fazer um duelo reverso Porque o último episódio, né, da nossa série não rolou Nossa, sei lá, diferente das cartas do Yusei que eu sei O que normalmente as cartas fazem é esse que eu não faço ideia Vamos dar uma olhada aqui, a gente tem o Red Demon Dragon E o Magistic Red Dragon Essa carta que eu nunca vi na vida real, velho Eu acho que eu nunca vi ninguém com essa carta aqui Tá, então basicamente esses dois bichos aqui que a gente tem A gente pode dar Special, dependendo da situação Vamos botar... Não, não, era para voltar em modo de ataque Tá, tá, tá Pelo menos tem 1.600 de defesa Para voltar em modo de ataque Porque o cara ia tomar 500 pontos Meu Deus, terraforma Visões futuras, lá vem outro campinho E a beleza Aí vai ser banida Ah, meu Deus Já lembrei, já lembrei Nossa, mano, esse campo é muito chato As lades, né, esses caras tem... Não, 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 não Acho que foram as pequenininhas que vão sair agora, né Que foram anunciadas aí Destrua essa porra aqui Não, não, nem vou me preocupar com a galera virada para baixo Acho que é muito chato, velho Tá louco Já vamos dar Special aqui Bicho 2000 Agora a gente desce aqui E já consegue fazer um... O nosso Syncro aqui Bem rápido Nossa, é muito mais... É fácil, velho Fazer o... O Syncro Invocação desse aqui Esse aqui é poderoso Na época ele saiu, ele era bom Hoje em dia ele é bem fraquinho Porque ele tem toda aquela condição Ah, não atacou Os monstros mal de ataque são destruídos Ah, beleza Já falaram, né, o treca-jogo de novo, né Beleza Pelo menos é um bicho de... Né, mas o efeito é negado, pelo menos, né Não posso sacar, mas o efeito é negado Caramba 400 Mais um Agora traz Aí traz a grandona Quem não entendeu Esse spell aqui é... Isso dá norma no monstro Tu tem que banir No próximo turno tu traz a carta de volta Só que como usa... Ah, as cartas dela ali Quando é banida Ela traz outro bicho Ah, é um saco Ah, vamos invocar ele Né, ele vai sumir Ele volta no próximo turno aí Vamos ver o que a gente consegue fazer Ah, meu Deus do céu Sempre tem um tranca-jogo assim, né O pessoal acha que não quer duelo reverso, né Meu Deus do céu Tanto efeito Aí começou os tricksters, né Parece muito tricksters isso aqui Pra ficar me dando burn Banida Agora sai 3 e 200, véi Ah, véi Porque basicamente eu tenho Eu não tenho pequenininho Eu só tenho 5 ou 8 Olha Eu tô assim, ó Pra fazer uma coisa Ó, o que eu vou fazer agora Vai ser uma coisa Né, totalmente inusitada Eu vou dar special aqui do Do gesture Ele ganha 400 de ataque Só que eu acho que Se ele for destruído É, diminui Mas tá, sem problema Aí a gente coloca isso aqui Virar pra baixo Vamos ver o que O que que vai acontecer, né Eu não sei o que vai acontecer Ah, velho Caralho, elas vão se bufando, véi Meu Deus do céu 3 e 600 Ah, atacou com a mais forte, né Vagabundo Aqui, ó Toma aqui, ó Pride for horror Ih, me fudi Me fudi Ai, ai, ai Meu Deus Foi tudo tão rápido ali, né Pra quem ainda não entendeu, né Eu paguei Eu pago a diferença De vida Do meu bicho Pro ataque dele Né, paguei 3 mil e pouco Pra ficar com mais ataque O bicho dele Só que Enfim, eu destruí o bicho dele Só que Só que daí Eu tava com muito bom De vida E bateu Então Nem ia dar certo Ó, agora com daqui a olho As coisas podem ser um pouco diferentes Ai, ai Que engraçado, cara Foi tudo tão rápido Eu sei que não teve nem emoção De De derrota Olha só Parece que alguém Que tá complicado Cara, eu vou arriscar Vou fazer uma coisa aqui Arriscada Provavelmente ela vai ter uma trepa ali Que vai me Vai me comer Ah, não Vacilei, véi Eu na minha cabeça Essa porra era Era Sincro É sincron turn Nossa, perdi Perdei duas cartas agora Oh, bosta Não, eu mereço perder O efeito dele é o seguinte, né No final da vez do oponente Eu volto ele E um bicho do oponente pra mão Mas é muito difícil Tu ficar até o final lá Só acho que agora o oponente Ficou todo cagado Assim, né Vamos fazer Nossa Tribute Summon, cara Olha o nível que chegou o duelo O Vice Dragon Aqui Cara, ele é O Vice Dragon é basicamente Um Cyber Dragon piorado Assim, ele tem um Mesmo nível O Cyber Dragon é nível 5, né Só que daí Se tu dá special Se o bicho controla o monstro não O ataque dele é cortado Ah, eu prefiro o Cyber Dragon Jackasson não conhece essa carta Eu não acredito que agora Eu vou ganhar dela Assim, fácil assim Tomei no meio assim, ó O olho da garganta Ih, o que que é isso? Ah, vamos lá Ih Ih Será que foi só falar Ah, eu tenho um deck o olho na mão Nem toco mesmo Meu Deus, cara Eu não Você só tá jogando aí, cara Eu só vejo Eu não vou ficar lendo cada carta Aquela coisa Não Não, não vou dar Battlefader Que maneira gastar Battlefader com isso Fortune Lady Dark Olha só O cara me tirou bastante pontos de vida Uma pena, né, minha querida Que eu tenho um braco negro aqui, né Eita, porra Me fudim Não, eu vou passar o turno Não Ah, velho Ai, ai Não, eu nem li o que que é essa casa Vai, eu só sei que eu Ele voltou com um bicho pra mim Pra minha mão Então eu presumi que ia voltar com o Dark O olho pra ela Ela nega Ah, não é tão boa, cara Ela nega Vai pro cemitério Mas volta pra mão, sabe Só se tu ganha muito rápido, sabe É, pois é Se eu não tivesse o Battlefader Agora Eu perdi Ela, pelo menos Ela conseguiu Nossa, cara Ela tá com 400 vidas Se eu perder Eu vou ficar muito puto, velho Meu Deus Calmaria, né, cara Ai, 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 ai Será? Será que vai dar? Mano, 400 de vida, velho Ai, ela tem a verdinha Que vai voltar depois Sabe qual que é a merda? É porque, tipo assim Ela botou aquela porra de campo Se eu descer ele Ele vai Ele consegue dar 400 de ataque Mas não é efeito rápido, né Então eu tenho que ativar o efeito Só que ele vai ser banido antes Senão eu poderia dar o Chester Special do Chester Normal dele Daí podia dar o efeito E atacava com ele Antes de ser banido Mas não vai dar, então Ah, meu pai Cara, eu vou botar só um bicho Mó defesa aqui Posso estar fazendo cagada Mas Véi do céu Cadê? Vai invocar agora o bicho Quantos? 1.200 Ah, botei o Mó defesa Ficou Aí, ó Intimidou Intimidei 400 de ataque, gente 400 de vida Eu preciso de dar Gente Meu Deus, cara O bom que eu tenho Space Gate aqui Que pode me Talvez Ai Tributo sumo de dois bichos Vai invocar um bicho tigrão agora Ah, é o primeiro Fount que é invocado Acho que nesse jogo aqui Nossa, véi Só pode controlar Uma dessa, tá Campo Você destrói essa carta Não posso escolher Essa carta como alvo de ataque Se essa carta Pode atacar diretamente Quando essa carta Sai do campo Exceto Destrói pelo seu próprio efeito Destrói tantos monstros no campo Não fiz 800 de dano Ah Serve café também? Oh, porra Ah, um monte foi isso aqui mesmo Caralho Nossa, véi Olha 400 de ataque Vamos dar uma garantida, né Vamos Atacar com 800 Vão atacar Cara Se eu ganhar isso aqui, véi Ó Eu já fiquei todo cagado com essa porra Ah, não, véi Ah, não, não, não Nossa É só coisa que a gente vê aqui Eu Garei todo um lapso de medo Por causa daquela coisa gigante E o não acaba assim Oh, beleza Aqui, ó É o Cliff Rang maravilhoso O título provavelmente vai estar alguma coisa assim O abroxante do mundo Garei